Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar esse vestido soltinho, fresquinho, leve e gostoso para o verão, com uma manga pequenininha, delicada, vocês vão amar. Então, eu vou usar aqui, ó, essa viscolaicra. Então, eu vou pegar primeiro de tudo, lembrando que eu tenho 1,80 por 1,60 de largura, tá? Eu vou separar aqui dois babados de 40 centímetros, de fora a fora, aqui, ó, na largura da minha viscolaicra. Então, eu fiquei com duas tiras de 40 centímetros por 1,60 de comprimento. Essas duas tiras aqui, que vão dar fluidez e balanço para o nosso vestido, tá? Então, a gente reserva para depois ajustar no corpinho que a gente vai cortar agora. Esse 1 metro aqui, vocês vão dobrar. Podem dobrar todo ele, porque essa partezinha que vai sobrar aqui em cima, do lado de onde a gente vai tirar o nosso corpinho, é que a gente vai usar para fazer as nossas mangas. Então, aqui, agora, ó, é muito simples. Vocês vão usar as reguinhas de cava, que eu já dei para vocês, né? Quem não tem, é só pedir lá no meu WhatsApp, que eu envio, tá, gente? Para vocês imprimirem e utilizar a reguinha. Eu vou pegar aqui o meu tecido, dobrei ele no meio. Vou vir aqui em cima, vou colocar a medida do meu ombro, só que eu não vou colocar a medida do meu ombro exata, que é 19. Eu vou colocar aqui, ó, 18. Fiz a medida. Vou deixar um ombro de 9 e uma abertura de 9. Vou vir aqui, desse ladinho. Vou descer 3 centímetros. Vou fazer o contorno. Ó. Desce uns 3 centímetros, faz o contorno. Vem aqui no ombro, ó. Pode descer um dedinho. E faz a quedinha do ombro. Vocês vão vir aqui no busto. E vão colocar a medida exata do busto de vocês, tá? Por exemplo, eu tenho 100 de busto, Marília. Vou usar 25, tá? Marília, eu tenho 105 de busto. Vou usar um quarto dessa medida. Um quarto daquela medida. A medida de vocês. A minha medida aqui dá 26. Então, nessa altura aqui, ó. Eu marquei a largura do meu busto. Vou pegar a minha reguinha de cava, que é para blusas de viscose, mas vou usar ela mesmo assim. Eu vou usar a medida aqui do M em cima e do P aqui embaixo, ó. Tá? Eu não vou usar as duas medidas do M, senão ela vai ficar muito aberta. Eu vou usar o P aqui e o M aqui, ó. Pra essa minha cava ficar menor, porque é malha. Então, ela vai ficar mais curta, um pouquinho, a abertura da minha cava, tá? Já vou vir aqui na frente e vou decidir como eu vou querer esse meu decote. Se vou querer ele decote V, se vou querer ele decote redondo. Vou fazer decote redondo, ó. Vou descer mais quatro dedinhos. Que dá oito centímetros. E vou descer aqui, ó. Decote frente, decote costas. Aqui a minha cava da frente, eu vou cavar ela mais. Eu coloco a minha reguinha aqui e contorno com o desenho da frente da minha cava. Aqui, a partir da altura do busto, eu já posso descer abrindo. E vou usar quase toda essa abertura aqui embaixo, ó. Aqui. Ó, vou deixar ali, ó, bem pouquinha coisa, ó. Assim. Pra ele ficar bem fluído, bem aberto lá embaixo. Aqui na lateral, ó, vocês já podem vir aqui e subir aqui uns três a quatro dedos. E fazer o levante, porque aqui vai ter mais o babado. E o babado vai pesar, então ele vai ajustar. Vai distribuir aqui e não vai ficar bicudo o meu vestido lá na lateral. Então, aqui, gente, o corte tá pronto. Ó. Corto aqui a parte de baixo. Vou cortar o meu decote. Ombro. E cava costas. Não vou cortar agora a cava frente. A cava frente é só depois que eu separar frente e costas. E vou descer aqui, ó. Ó, passou da altura do meu busto, eu vou começar a abrir, ó. Então, agora eu tenho aqui frente e costas. Vou pegar aqui no meio as minhas costas, reservo ali. Volto com a minha frente aqui. E faço o meu decote frente. E arrumo a minha cava. Esse, gente, é um vestido básico que a gente pode usar a qualquer hora, em qualquer lugar. Que ele fica muito maravilhoso. E confortável e fresquinho, né? Ó. Frente e costas. Cortadinho. A gente reserva. Depois nós vamos ajustar o nosso babado lá no corpinho. Agora, prestem atenção aqui, ó. Essa parte que tá aberta, aqui, ó. Nós vamos usar uma delas pra fazer a cordinha aqui, pra fazer o debrum do nosso decote. Só uma tá bom, não precisa as duas, tá? Ó. Eu vou fazer o que aqui? Pode ser assim mesmo, ó. Estou cortando o debrum no fio. Porque na viscolaicra é melhor de trabalhar com o debrum cortado assim. Ó. Esse é o debrum pro nosso decote. E agora, Marília, como que eu vou fazer uma manga com isso aqui de tecido, por favor, né? Vamos lá. Ó. Vão vendo aqui? Tem a pontinha do tecido aqui, né? Ó. Vocês vão virar aqui. Vão pegar a cava da frente. E vão colocar aqui, ó. Ó. Vão vendo aqui? E vão fazer uma manguinha assim, ó. Simples de viver. Estou cortando duas, né? Ó. Acompanhando a minha cava aqui. Certo? Assim. Agora, a gente pega aqui. Eu vou separar uma da outra aqui, ó. Assim. Separei. E vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Pra cima aqui. E vou contornar ela mais aqui, ó. Ó. Faz o pique lá em cima, no centro da manguinha. E ela vai ficar assim, ó. Aí, quando eu fizer a bainha aqui. Olhem como ela vai ficar. Super delicadinha. Deixa eu medir aqui no meu corpo. Pra ver se não dá pra diminuir ela mais ainda, ó. Ó. E vocês vão vir aqui e vão colocar assim, ó. Ó. Sobrou manga ainda? O que é que você faz? Você dobra aqui onde vai a bainha. E corta fora essa sobrinha assim, ó. Ó. Olhem só. E vai ficar uma manguinha super delicadinha. Bem a cara do verão aí, pra esses dias de calorão. Tá? Olhem só como ela ficou. Ai, Marília, eu achei que a minha manga ficou muito curtinha. O que que eu posso fazer pra minha manga ficar mais comprida? Aí, o que você pode fazer? Você pode lá caçar os seus retalhinhos. E fazer uma barra aqui na manga de vocês. Pode colocar um babadinho. Pode só colocar uma barra dupla aqui, ó. Que fica bonito. Até vou colocar hoje. Vou colocar pra deixar essa manga mais compridinha aí. Pra mulherada que não gosta muito de mostrar o braço. Tá? Ó. Aqui. Vocês vão pegar a manguinha aqui. Ó. Não pode apertar no braço de vocês, né? Olhem só aqui. Olhem o comprimento que já vai ficar essa manguinha. Tá vendo? Vocês podem colocar um babadinho ali e aumentar essa manga. Ou deixar ela assim, ó. Simples de viver e curtinha. Tá? Então, nesse momento aqui, ó. Dá tranquilo pra fazer... A barra. Vou até colocar no meu braço aqui pra ver se não vai apertar meu braço, ó. Não aperta meu braço. Vocês estão vendo? Tem que ficar juntinho no braço, mas não pode apertar. Então, não tá me apertando. Cortem bem retinho. A Marília cortou torto aqui, mas a Marília vai arrumar, ó. Pra deixar ela um pouco mais compridinha. Então, se eu não vou fazer bainha aqui, eu posso tirar esse biquinho que eu fiz aqui pra barra, ó. Ó, como vai ficar minha manga. Certo? Então, eu tenho uma cava aqui, que vai dar certinho nessa minha manguinha. Fiz uma barra de três dedinhos na abertura da manga pra aumentar o comprimento dela. E tá pronto. Galera, ó a frente ou as costas. Vão abrir ela aqui, ó. Assim, a parte de baixo. Vão pegar os babados. E vão franzir a quantidade que vocês querem aqui. Essa quantia, pra mim, já tá bom. Então, esse pedaço ali eu vou desprezar, ó. Aqui eu vou fazer uma bainha e vou deixar esse meu babado aberto. Aqui eu vou fazer uma bainha e vou deixar ele aberto. Então, eu vou franzir e encaixar ele aqui na barra do meu vestido maravilhoso. Ficar super fluido. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a abertura que ficou esse meu babado, né? Meu babado aqui ficou com um metro e quarenta e cinco. Então, duas tiras de quarenta por um e quarenta e cinco. E a abertura do meu vestido aqui embaixo, ó. Onde eu vou encaixar meus babados, ficou com oitenta e um centímetros. Certo? Aqui, ó. Temos frente e costas. Debrum pro acabamento decote. Nossos dois babados que a gente já ajustou na barra da nossa saia. Agora, aqui a nossa manguinha. Vocês vão pegar a barrinha de vocês que ficou aqui, ó. Com cinco centímetros dobrada. Então, elas têm dez centímetros por da manga, né, gente? Mas vocês vão fazer na medida da manga de vocês, ó. Trinta e nove centímetros, tá? Ficou com dez por trinta e nove. Eu vou fazer em uma aqui, depois vocês façam nas duas. Ó, vocês vão pegar a manguinha, olhem que lindinha, que ficou bem pequenininha, curtinha, ó. A gente aproveitou o restinho do tecido, né? Da nossa viscolaicra. Vocês vão pegar, vão colocar a barra da manga aqui e vão colocá-la aqui. E não vão deixar ela assim reta. Vocês vão vir aqui na pontinha, vão diminuir um dedinho aqui, ó. Pra dar essa inclinadinha aqui, ó. Tá? Porque aqui a gente vai costurar, aqui a gente vai costurar. Então, ela vai ficar assim, ó. Com essa saidinha aqui embaixo do braço, ó. Podem tirar um centímetro aqui, ó. Fazendo esse bico. Ó, fazendo esse biquinho aqui na barra da manguinha de vocês, tá bom? Aqui pra começar a costura, gente. Vocês vão pegar o babado do vestido de vocês. E vão começar a fazer uma barra nele aqui. Já que a gente vai fazer essa peça hoje só reta e over. Não vou usar a duas agulhas ou a galoneira. Nós vamos vir aqui, ó. E vamos fazer uma barrinha larga aqui nesse babado. Arremata no comecinho. Eu estou com ponto no três, quase no três e meio. Nem chega a tá no três e meio. Agulha entre a mais fina e a média. Ali no meio. Então, não é nem a média e nem a mais fina, tá? Está entre elas. E na hora de costurar aqui, ó. Vocês vão dar uma firmadinha assim na ave escolaicra. Ó. Pra quê? Pra máquina puxar e deixar essa costura assim, ó. Flexível pra ela não estourar. Quando você for lavar, quando for esticar ela, né? Então, você vai fazer todas as costuras dessa forma aqui que eu tô fazendo, ó. E vai vir, vai fazer o acabamento aqui no babado de vocês. Ai, Marília, mas a ave escolaicra, eu posso deixar a fio esse acabamento? Também tô. Chegando aqui, ó. Perto da barra. Vocês vão dobrar... Pra fazer a barrinha de vocês aqui, ó. Já descendo e já encaixando aqui no cantinho, ó. Pra começar a barra. Chegou ali em cima da dobrinha. Vocês arrumam bem, bem retinho. Vai até lá no final da malha e volta. Então, continua a costura aqui embaixo. Olhem como fica lindo o cantinho aqui, ó. Né? Fica até mais bonito do que fazer na duas agulhas, ó. Lá no caso, na galoneira. Então, eu vou fazer esse processo aqui na barra todinha... Babados prontos, ó. Feita a barra, a barra tá flexível, tudo ok? Vocês vão pegar os dois babados, que vocês fizeram as barras e fizeram os cantinhos... E vão transpassar aqui, ó. Essa barra uma por cima da outra. Só dobrinha. Deste lado. E aqui do outro lado do babado também, ó. Coloca um por cima do outro aqui. E já faz a união. Então, eu tenho esse meu super babado aqui, ó. Que vai ficar bem franzidinho e bem pesado lá na barra do nosso vestido. Ok. Reservo o babado. Agora, a gente pega o corpo, frente e costas. Eu já fechei lá na over, ó. Fechei na overlock. Confere se o ponto não tá estourando. Já fiz essa costurinha. Agora, a gente vai pegar aquela tirinha de debrum que a gente cortou lá, ó. Aqui é a nossa manga. Pega aquela tirinha de debrum e vamos fazer o acabamento aqui no nosso decote, ó. Agora, vem aquele esqueminha. Marília, vai tombar esse debrum? Então, deixa os dois soltinhos. Marília, vai deixar o debrum aparecendo, né? Só o debrum? Precisa daí segurar a parte de baixo. Eu vou tombar, então, eu vou levando assim, ó. Os dois normalzinhos, sem puxar. Sem esticar e sem segurar nenhum nem outro. Só que eu tenho que deixar a máquina puxar da minha mão pra dar elasticidade pra essa costura. Senão, ela vai estourar, tá? Ó. Coloquei os dois tecidos e aí eu vou dar uma firmadinha pra máquina puxar, ó. Coloquei os dois e vou segurar os dois juntos, ó. Coloco os dois e dou uma seguradinha nos dois juntos. Coloco os dois e dou uma puxadinha. Puxadinha não, é uma seguradinha, ó. Tá? Pronto. Debrum colocado. Ó, ele faz a curvinha já, ó. Mas ainda fica um pouquinho babado. Mas depois, quando a gente tombar, ou rebater, né? Já fica perfeito. Então, eu vou vir aqui, vou dobrar, ó. Fiz um debrum de três centímetros, né? Dobre ele aqui e vem fechando assim, ó. Bem facinho. Debrum colocado e fechado, ó. Do avesso e do direito com elasticidade. Agora, eu posso arrematar aqui a pontinha do meu debrum, ó. E vou lá fechar o meu segundo ombro lá na over. Ó, fechei o segundo ombro. Agora, eu puxo essa costurinha aqui pra baixo, assim. Ajeito bem e vou fazer o acabamento aqui do meu decote, ó. Venho aqui fazendo essa costura aqui em cima, ó. Bem alinhadinha, fechando o meu debrum aqui, ó. Isso que eu digo pra vocês, que, ai, eu não consigo fazer viscolaicra na reta. Dá pra fazer, sim, é só ter cuidado e carinho aqui na hora de fazer, ó. Decote aqui prontinho também, olhem só. Agora, a gente vem aqui e tira o fio, ó. Olhem só, tirem os fiozinhos aqui, ó. Ele fica maravilhoso, gente, ó. A gente só passa aqui pra sentar, né, que a gente esticou pra colocar. Top! Então, agora, que meu decote já está pronto, já vou colocar minha etiqueta aqui na parte das costas. Etiqueta pronta. Agora, eu posso ir lá na over e fechar as laterais... Do meu vestido, só fechar as laterais. Antes de ir lá fechar as laterais, eu já vou preparar aqui, ó, a minha manguinha, ó. A manga aqui, eu vou fechá-la na over também. Vou pegar aqui, ó, a barra da minha manga e vou fechar aqui na reta, ó. Vou fazer o biquinho aqui na reta. E já vou virar aqui esse biquinho, ó. Deixa a costura flexível sempre, gente, quando tiver costurando malha, né? Ó, vou arrumar aqui já, ó. Pra quando eu preparar a minha manguinha lá na over, eu já posso colocar a minha barrinha também. Aqui na over é só fechar as laterais do nosso vestido. Bem simples, ó. Laterais fechadas, vocês vão pegar a manguinha de vocês. Vão fechar aqui, ó, embaixo do braço. Fechei a manga. Eu pego aqui a minha barrinha da manga, né, que a gente preparou lá na reta. Vou colocar aqui, ó. E vou prender na minha manga aqui, ó. Unindo bem certinho aqui, costura com costura. Vocês vão ver que amor que vai ficar. Arruma bem, né? Pra não deixar escapar. Ó. Aqui. E fecha. A manga de vocês vai ficar assim, ó, gente. Que amor. Ó. Uma manguinha curtinha, como essa barra aqui, ó. Muito fofinho. Então, vou preparar as duas mangas e devo prender ela na vez. Vocês já confiram aqui embaixo do braço. Você tá ok, tudo bem certinho. Vamos pegar o nosso corpo aqui, ó. E já vamos colocar a manga aqui. Ó. Costurinha da manga com a costurinha da lateral. Encaixa bem ali pra ficar bem certinho, ó. Pique do centro da manga no ombro. Segura a manguinha aqui. E prende. Chegando aqui embaixo do braço, você passa por cima dessa costurinha aqui mais um pouquinho, ó. Aí, você fez um arremate aqui embaixo do braço, ó. Então, aqui, ó, minha manguinha colocada. Olhem que amor. Vou colocar a manga do outro lado. E agora, a gente vai preparar o nosso babado pra colocar ele aqui no nosso vestido. E, ó, gente, a parte de cima do nosso vestido já tá prontinha. Ficou uma graça, ó. Fica mais justinho na parte de cima e desce abrindo. Né? Agora, aqui, a gente tem os nossos babados, que a gente já fez o acabamento de barra. Na barra. E aqui na abertura. E transpassou aqui essa costurinha, né, ó. A gente transpassou só um pedacinho. Então, agora, a gente vai franzir esse babado. Meu franzido pronto. Agora, é só... Eu costurar ele aqui. Eu costuro aqui. Aqui, gente, o nosso vestido lindo, básico, nada básico, né? Ó, porque ele ficou maravilhoso. O nosso babado, bem franzidinho lá embaixo, ó. Fazendo o peso, deixando ele bem longo, né? Eu fiz com um e quarenta, descontando a bainha, a costura. Mas a costura aqui, ele fica mais curto. Só que ele ainda ficou longo, porque o babado lá embaixo dá esse peso aqui, ó. Ele puxa a nossa visculecra pra baixo, tá? Então, olhem só. Ele é justinho aqui no busto e desce todo soltinho. Mas, continua modelando o corpo sem marcar e sem apertar, tá? Então, usem aquela técnica que eu usei ali da medida do busto certinho. E daí, daqui pra baixo, vai abrindo, que vai ficar perfeita de vocês também. A manguinha ficou ótima também. Amei ela aqui, ó, com essa barrinha de mais dois dedinhos. E deu um acabamento melhor aqui pra partir da barra do que só uma barrinha simples, né? A barrinha aqui ficou mais charmosa. Nosso decote, ó, flexível e bem redondinho, bem lindinho. A parte de trás dele ficou linda, básica, maravilhosa. Gente, ficou muito confortável e lindo. Olhem só, posso também puxar ele aqui, ó, deixar ele midi, colocar um cinto aqui. Que também vai ficar assim, ó, maravilhoso. Então, fica aí a critério de vocês, se vocês querem usar ele assim, soltinho. Ou com um cinto, né? Com um salto. Fica top demais. Lembrando que a modelagem vai estar disponível lá no meu WhatsApp, que tá aqui na tela e também fica na descrição do vídeo. E também pras meninas aí que compram modelagem Marília Rosa, que ganham aquele númerozinho sorte, eu iria antecipar o sorteio, mas não vou. Vou fazer o sorteio exatamente no dia 31 de dezembro de 2023, lá pelo meu Instagram, tá? Então, no dia 31, às 8 horas da noite, eu abro uma live e faço o sorteio que fica lá no meu Instagram registradinho todo mês, que é feito o sorteio no último dia para os clientes de modelagem que tem o número da sorte. Então, qual vai ser, Marília, a peça que vai ser sorteada esse mês? Gente, a peça desse mês eu vou revelar somente no dia 31, tá? Então, a mulherada que tá concorrendo sabe que é uma peça que foi feita por mim, mas eu vou falar qual vai ser somente no dia 31, na hora da live, tá bom? Então, acompanhe pra vocês saberem. Então, espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, já deixou like, comenta, compartilha. Marília agradece. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.